É nossa perda da favela, pulou da M7, foi uma poste de amar Sim, mas já passaram as dores, ficaram as cicatrizes, a primavera Que acreditou no que era medo, matou ainda tudo Que a vida é mais clara, nem sempre é a mais bela e foi Se a vida te põe obstáculos, cê passa por cima Sim, mas já passaram as dores, ficaram as cicatrizes